Vamos ouvir, vamos ao momento mais importante do nosso programa para ouvir a mensagem, o estudo da palavra do Senhor na voz do pastor Nívio Foschini. Nós temos a lição de número 3 da escola bíblica, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Mas antes de entrarmos nesse estudo da lição 3, eu queria falar rapidamente, não pude estar semana passada, estava gripado, não pude estar com os irmãos aqui e uma coisa que eu gostaria de falar, não vou, é importante, com relação à lição da semana passada. Todos sabem que a carta aos hebreus não é conhecido o autor dessa carta. Há muitas pessoas que supõem, apóstolo Paulo, Silas, Barnabé, Apolo, e muitas pessoas que tivessem escrito essa carta. Na verdade, na semana passada, lendo, meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, uma coisa que eu tenho a certeza no coração, eu posso falar aos irmãos, não foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos hebreus. Talvez o irmão ficasse curioso de eu revelar quem foi que escreveu a carta aos hebreus, mas não tem essa presunção. Ali vamos saber naquele dia, a gente vai saber quem escreveu a carta aos hebreus, mas o apóstolo Paulo não foi. Nós podemos ter a convicção disso, quando lemos ali no capítulo 2, na carta aos hebreus, no versículo 3, que diz assim, começando a ser anunciada pelo Senhor, se referindo aqui ao Evangelho, a palavra de Deus, foi-nos, depois confirmada pelos que a ouviram. Então, esse foi-nos, quem está dizendo aqui, é o autor da carta aos hebreus. Ele está se incluindo aqui, foi passado para mim também, começou com Jesus, deu continuidade com os apóstolos, depois os discípulos, depois os obreiros da igreja primitiva, e assim por diante. Então, o escritor aos hebreus recebeu o Evangelho de outras pessoas, aqueles obreiros da igreja primitiva. Então, como é que nós vamos dizer e podemos afirmar que não foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos hebreus? A Bíblia, a melhor maneira de exegese, de interpretar a palavra de Deus, é pela própria palavra de Deus. Quando você vê em Gálatas, no capítulo 1, no versos 11 e 12, e vai ficar aqui dirimida a dúvida que não foi o apóstolo Paulo. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo, mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, aqui fica esta palavra que eu não poderia deixar de falar, e temos a certeza que não foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos hebreus. Mas glória a Deus por quem escreveu, e é uma carta inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos estar vendo, nesta manhã, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. A grande importância da carta aos hebreus, pelo menos dois motivos, podemos estar falando aqui, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Moisés era tido como um grande ídolo, como um próprio Deus pelos judeus, pelos israelitas. E, então, a necessidade do escritor aos hebreus deixar essa carta e dizer realmente quem era Moisés, quem era Jesus, e expressar, como nós vamos estar vendo nesta manhã, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Esse é um dos grandes objetivos da carta. O outro também é uma das cartas de maior exortação ao povo de Deus, à Igreja do Senhor naquele tempo, à Igreja dos primeiros séculos, quando foi escrita, no final do primeiro século, esta carta, e para dar orientação, direção, firmar, permanecer na fé, uma vez salvo, não é salvo para sempre, não. Uma vez salvo, permaneça salvo, persevere na fé, e assim o Senhor te dará a grande vitória naquele dia, a vitória, a nossa esperança, a salvação, a vida eterna. Então, nesse textuário da nossa lição de número 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés, está na carta aos hebreus, capítulo 3, versos 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Aqui se referindo a Jesus, quanto maior honra tem do que a casa, tem aquele que a edificou. Então, ele está desmistificando aqui a Moisés, que era tido como um grande ídolo, e até hoje o judeu ortodoxo, o judeu que não é cristão, tem Moisés como em grande conta ali, judeus não convertidos. Então, nessa introdução do nosso estudo, o autor dá início ao capítulo 3, fazendo um contraste entre Moisés e Cristo. Em nenhum momento desse contraste, o autor deprecia a pessoa de Moisés, mas sempre o coloca com um homem fiel a Deus na execução da sua obra. Entretanto, mesmo tendo assumido a grande missão de conduzir o povo rumo à terra prometida, Moisés não poderia se equiparar a Jesus, o autor de nossa fé. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Moisés é visto como um administrador da casa, Jesus como edificador. Moisés é retratado como servo, Jesus como filho. Moisés foi enviado em uma missão terrena, Jesus em uma missão celestial, eterna. Então, essa é a grande diferença. Jesus é o incomparável. Jesus é aquele a qual temos várias promessas da sua vinda no Antigo Testamento, se cumprindo no nascimento, vida, morte, ressurreição, e subindo aos céus o Senhor. Se concretizou o grande plano divino da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, o próprio Moisés, que escreveu o Pentateuco, Deuteronômio 18, 15, faz menção à vinda de um, aqui em 18, 15, O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. Como eu é que o Senhor está falando como o próprio Senhor. Jesus é Deus, e a ele eu vireis. Menção aqui a Jesus, o próprio Moisés tinha conhecimento e entendimento disso. Então, ele tem uma missão superior. Jesus era o autor e mediador da nossa salvação. Tomando por base esse conhecimento, seus leitores, a quem ele chama afetuosamente de irmãos santos, deveriam ficar atentos ao que seria dito agora. Capítulo 3, no versículo de número 1, da nossa carta aos hebreus. Nós vamos estar vendo aqui, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É o Senhor. Eles não eram apenas um povo nômade, a qual a carta foi dirigida. Um povo andando pelo deserto escaldante, à procura de terra prometida, mas herdeiros de uma vocação celestial. Eles deveriam se lembrar de quem os fez aptos e idôneos dessa vocação. Nesse aspecto, os leitores de hebreus não deveriam ter dúvida alguma de que Jesus, como aquele que os conduzia ao destino eterno, era em tudo superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã terrena. Moisés conduziu o povo a Canaã terrena. Ele foi apenas o mordomo da casa de Deus. Jesus era e é o construtor do edifício espiritual, o oleiro que nos molda a cada dia, lapidando e transformando as nossas vidas. Ele é o oleiro. Nós somos os vasos em suas mãos, assim como Moisés também foi um vaso nas mãos do Senhor, um vaso precioso no seu tempo, que recebeu a grande missão de libertar o povo de Israel no cativeiro do Egito. Então, o Senhor também, além de ter uma vocação superior a Jesus, Ele tem uma missão superior. Nós vamos estar vendo aqui, neste item 2, uma missão superior. O autor, pela primeira vez, usa a palavra apóstolo em relação a Jesus. No capítulo 3, verso 1, a palavra apóstolo se refere a alguém que é comissionado como um representante autorizado. Não havia dúvida de que Moisés havia sido um enviado de Deus em uma missão. Todavia, ele não foi o apóstolo da grande salvação, que é Jesus Cristo. A missão de Moisés foi tirar o povo de dentro do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Mas a missão de Jesus é de conduzir a igreja Canaã Celestial. A missão moisaica era daqui. A missão moisaica, a missão de Moisés era daqui, era terrena, Canaã terrena. A missão de Jesus possuía uma vocação celestial. Cristo não foi apenas um enviado em uma missão, mas, acima de tudo, o apóstolo da nossa confissão. Alguém com autoridade na missão de nos conduzir ao destino eterno. Foi isso que o Senhor fez, isso que Ele realizou. E podemos dizer que foi e é uma missão superior à missão do Senhor. O próprio Moisés tinha o discernimento da sua chamada para conduzir o povo à Canaã terrena. Mas também visualizava lá à frente a sua grande recompensa futura. Moisés sabia que tinha sido chamado e foi chamado frente a frente com o Todo-Poderoso, com o Eu Sou ali naquela sarça ardente, com essa missão de tirar, retirar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Mas Moisés sabia que ele tinha vindo e tinha a convicção da sua chamada. Tanto é que você vê na própria carta aos hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 24, onde diz assim, Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Veja bem a parte final do versículo 26. Porque tinha, Moisés tinha em vista a recompensa. Qual é a recompensa que ele tinha em vista? Era os céus de glória, era a Canaã Celestial, a Jerusalém Celestial. Ele tinha a convicção disso, de estar ali um dia na presença do Senhor. Então, nós vamos estar vendo aqui o perigo de ver, mas não crer também, nesse tópico de número 2, uma autoridade superior. Jesus tem uma autoridade superior. Então, nós vamos estar vendo aqui, por 40 anos, as minhas obras, viram por 40 anos as minhas obras, aqui exortando ao povo de Israel. Erra quem pensa que só acredita quem vê. E parece que quem muito vê, menos acredita. Acaba ficando acostumado com o sobrenatural. Para algumas pessoas, o sobrenatural se naturaliza. Exatamente isso que aconteceu no deserto, e era especificamente isso que acontecera com a comunidade dos primeiros leitores de hebreus. Então, ele está instando aqui, o escritor aos hebreus, para que estejamos atentos a tão grande salvação. Quantas vezes você ouve, às vezes as pessoas falando, eu não vejo mais milagres nos dias de hoje, não somos cessacionistas, quer dizer, pessoas que creem que os milagres foram para o tempo de Jesus, e hoje não acontece mais milagre nenhum. Nós cremos que os milagres, da mesma forma, podem ocorrer em nossos dias. Curas sobrenaturais, portas de emprego abertas, livramento de Deus, unção, poder de Deus, maravilhas de Deus, da mesma forma que o Senhor fez, Ele faz em nossos dias. Então, não temos visto muito em nossos dias esses milagres, essas maravilhas, esses sinais, esses prodígios. Como é que podemos explicar tudo isso? Então, podemos dizer a nossa pouca fé, o erro nunca vai estar em Deus, o erro está em nós. Pouca fé, pouca oração, pouco jejum, pouca santidade, pouca consagração, e considerando tudo isso também dentro da soberania de Deus. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser fazer, com quem Ele quiser, no tempo que Ele quiser, da forma que Ele quiser, Ele é Deus. Mas, apesar de tudo isso, eu digo às igrejas do Senhor, às igrejas evangélicas, que pregam a verdade da palavra de Deus, o maior milagre continua ocorrendo, o maior milagre são pessoas sendo salvas por esse mundo afora, através da pregação do Evangelho. Esse é o maior milagre. Ninguém pode mudar a cabeça de uma pessoa, só o Senhor, através da sua palavra, do Evangelho, e a pessoa reconhecendo ser um pecador, você que nos ouve nesta manhã, que tem ouvido esta palavra, reconhecendo que sendo um pecador, entregando a sua vida nas mãos do Senhor, você terá ali a bênção maior, que é a salvação da tua alma, e também um tempo de peregrinação nesta terra, abençoado pelo Senhor, na direção do Senhor. Então, o autor está dizendo aqui, o perigo de ver, mas não crer. Quem mais viu tantos milagres como o povo de Israel naquele tempo? Quantas pessoas que viram aquilo? Os milagres no Egito, um mar vermelho se abrindo, um maná caindo do céu, a água saindo das rochas, as codornizes voando, a baixa altura ali, eles comendo carne através dessas aves, coisas extraordinárias, mas estavam ali sempre murmurando, sempre reclamando, apesar de verem todas essas coisas. Então, não é que você tem que ver para você se firmar na fé, você tem que crer para ver, e não ver para crer. É isso que o Senhor falou a Tomé ali, quando ele aparece aos apóstolos, Tomé não está, e quando Jesus vai embora, Tomé chega, e os apóstolos falam a Tomé que Jesus esteve ali com eles, e Tomé não acredita, Tomé diz que só vendo eu vou crer. E Jesus, uma semana após, entra de novo naquele ambiente, naquela sala, passa pela parede ali, com seu corpo glorificado, e chama logo a Tomé, e pede que Tomé toque ao seu lado, toque nas suas mãos, e ali Tomé cai em si, cai no chão, cai aos pés do Senhor, e traz aquelas palavras, de tão grande bênção, Deus meu, Deus meu, Jesus ali repreende a Tomé, porque me viste e creste Tomé, bem-aventurados, que não viram e creram, eu não vi, você não viu, você que nos ouve, é crente em Jesus Cristo, mas nós cremos, então você é bem-aventurado, você é mais do que feliz, e temos muitas razões para crer, na nossa salvação, experiência de nossa conversão, experiências com Deus, mudança de vida, transformação de vida, e Deus tem nos dado, muito mais do que merecemos, talvez você questione, mas o que tem a ver isso, é o autor falando aqui, com relação ao povo de Israel, naquele tempo, atravessando o Mar Vermelho, peregrinando naquele deserto, que tem a ver isso em nossos dias, e tem muito a ver, o próprio apóstolo Paulo, ele usa aquela situação, para nos exortar também, assim como o escritor, aos hebreus nos exorta, o apóstolo Paulo, ele deixa aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1, ele fala, também, da possibilidade, de não chegar ao fim, da caminhada, depois nós vamos estar lendo, aqui na página 22, o autor escreve, algumas coisas aqui, devemos estar lendo, após esse trecho, da leitura, da palavra de Deus, ele diz assim, nesse título, que antecede esta leitura, capítulo 10, 1 Coríntios, não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas, o tentaram, então diz assim, a palavra, ora irmãos, não quero que ignoreis, que nossos pais, estiveram todos, debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados, em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram, de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos, de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, que os seguia, e a pedra era Cristo, mas Deus, não se agradou, da maior parte deles, pelo que foram, prostrados no deserto, esse prostrado, no deserto, significa, que eles morreram, antes de possuir, a canaã terrestre, e o apóstolo, faz um paralelo, da mesma forma, nós, se não atentarmos, as palavras de Deus, vivermos uma vida consagrada, ao Senhor, também poderemos, não entrar, não na canaã terrestre, mas na canaã celestial, e aqui ele faz, a exortação, e dizendo no verso 6, e essas coisas, foram nos feitas, em figura, para que não cobissemos, as coisas más, como eles cobiçaram, aí ele traz a lista aqui, do que eles cobiçaram, e para nós hoje, estamos caminhando, para a canaã celestial, não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se, a comer e a beber, e levantou-se, para afogar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia, vinte e três mil, e não tentemos, a Cristo, como alguns deles, também tentaram, e pereceram, pelas serpentes, e não murmureis, como também, alguns deles, murmuraram, e pereceram, pelo destruidor, ora, tudo isso, lhe sobreveio, como figuras, e estão escritas, para aviso nosso, em nossos dias, para quem já são chegados, os fins dos séculos, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia, então, podemos ver aqui, a exortação, do escritor aos hebreus, apóstolo Paulo, usando, dessa exortação, para exortar, a igreja do Senhor, para que nós, hoje, sejamos exortados, também, para que não vivamos, dessa maneira, que seja uma maneira, que desagrade ao Senhor, em, debaixo de idolatria, debaixo de bebedice, debaixo de murmuração, debaixo de prostituição, são coisas, que nos afastam, de Deus, não podemos, alegar, que eu estou salvo, então, agora, a graça é maior, e eu posso fazer, o que eu quiser fazer, é verdade, você pode fazer, o que você quiser, desde que, você não esteja, desobedecendo ao Senhor, a sua palavra, temos toda a liberdade, somos livres, não somos escravos, mais do pecado, então, aquilo que andávamos, outrora, escravizados pelo pecado, hoje, não faz, mais parte da nossa vida, não pode fazer, então, nós vamos concluir, aqui, no terceiro tópico, um discurso, superior, que é o discurso do Senhor, o perigo, de ouvir, mas não atender, segundo, segundo a redação, da tradução grega, da Bíblia, hebraica, o autor cita o Salmo 95, 7 a 11, para trazer uma série, de advertência, se o povo de Deus, no antigo pacto, precisou ser exortado, maior exortação, precisava os que tinham, maiores promessas, a promessa maior, é nossa, a nossa promessa, não é uma terra, geograficamente, falando, aqui, neste mundo, mundo, mas é uma terra celestial, é Canaã celestial, o Espírito Santo, falando profeticamente, pela boca do salmista, Salmos 95, verso 7 a 11, advertia os leitores, para que seus corações, não se endurecessem, é um apelo atual, porque o povo de Deus, muitas vezes, demonstra ser tardio, para ouvir, é um perigo, de ouvir, mas não atender, então vamos estar, sendo exortados, e começa comigo, eu estou falando, que a palavra atinge, primeiro a mim, com uma espada, de dois gumes, corta do meu lado, e do seu, que está ouvindo aí, meu irmão, minha irmã, você que está ligado aí, e atento, aos estudos, da nossa escola bíblica, Salmos 95, a partir do verso 7, que diz assim, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribah, como no dia da tentação no deserto, fazendo menção ao povo de Israel, atravessando o deserto, pelo espaço de 40 anos, murmurando ali diante de Moisés, idolatrando, e se prostituindo, quando vossos pais me tentaram, provaram-me, viram a minha obra, 40 anos estive desgostado, com esta geração, e disse, é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento, dos meus caminhos, por isso jurei, na minha ira, que não entrarão, no meu repouso, e realmente, ninguém entrou ali, com exceção, de Josué e Caleb, e aqueles com menos de 20 anos de idade, que entraram, possuíram a terra prometida, então, veja bem, como é a exortação do salmista, isso, citando ali o povo de Israel, no cativeiro, saindo do cativeiro do Egito, entrando milagrosamente, ali, atravessando o Mar Vermelho, entrando ali naquele deserto, e murmurando contra o Senhor, nós saímos, é, do Egito, Egito significa o mundo, o mundo que jaz no maligno, estamos caminhando agora, para Canaã Celestial, não devemos incorrer, nos mesmos erros, que incorreram ali, o povo de Israel no passado, essa é a exortação, que faz o salmista, que faz ali, o escritor aos hebreus, que faz o apóstolo Paulo, que estamos fazendo hoje, através dessa lição, desse estudo, que não é apenas para termos, ganharmos um conhecimento a mais, a palavra de Deus, mas é para ouvirmos, e colocarmos em prática, nas nossas vidas, não estamos sendo exortados aqui, pelos que todos os hebreus, quanto a entrada, numa Canaã terrestre, mas, para a entrada, na Canaã Celestial, temos o risco, pela nossa desobediência, e dureza de coração, de não adentrarmos, a Canaã Celestial, aqui estamos falando, de vida ou morte, benção ou maldição, então rogamos, Deus nos ajude, a vivermos, uma vida agradável a ele, e veja como diz, o escritor aqui, o autor, da lição, não conheça mais, na página 22, a possibilidade, de não chegar, ao fim da caminhada, o livro de hebreus, considera, a possibilidade, de permanecer, firme na fé, ou de abandoná-la, como uma escolha real, que deve ser feita, por cada um dos leitores, o autor ilustra, as consequências, da segunda opção, referindo-se, à destruição, dos hebreus, rebeldes, no deserto, após sua gloriosa, libertação do Egito, então, fomos libertos do Egito, o Egito, como disse, significando o mundo, em que vivemos, o mundo em que jaz no maligno, então, não podemos dar, usar, tão grande salvação, para fazermos, aquilo que vem, em nossa mente, em nosso coração, porque podemos errar, e somos falhos, e aí, sofreremos, uma consequência, terrível disso, muito bem, então, nós vamos estar entrando aqui, nesse item 2, a humilhação do servo, mostrando aqui, a superioridade do Senhor, a sua humilhação, a humilhação de Jesus, está relacionada, aos seus sofrimentos, como ser perseguido, veja bem, o que aconteceu com o Senhor, os sofrimentos, que o Senhor teve, para nos dar, tão grande salvação, passar tudo o que passou, foi perseguido, desprezado, pelas autoridades, discriminado, silenciado, diante de seus acusadores, açoitado, impiedosamente, injustamente julgado, diante de Pilatos e Caifás, e finalmente, crucificado e morto, assim se cumpriu, cada detalhe, da profecia, a respeito do servo, sofredor, isso, o profeta Isaías, capítulo 53, ele dá detalhes, da crucificação, do Senhor, como que se tivesse, presenciado ali, aí podemos ver, o sobrenatural, da palavra de Deus, milagre, da palavra de Deus, a palavra de Deus, os acontecimentos, que tiveram, no seu tempo, ali, não foram coisas, que pessoas, viram, e narraram, depois de acontecer, mas foram coisas, que foram narradas, antes de acontecer, e aconteceram, como foram narradas, então, podemos ver, a veracidade, da palavra de Deus, a autenticidade, da palavra de Deus, o exemplo maior, o Senhor, o servo, humilhado, a humilhação, do servo, ele, como o próprio Senhor, nos dá, esse exemplo aqui, no trecho, bem conhecido, da palavra de Deus, capítulo 2, da carta aos filipenses, a partir do versículo 5, que diz, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento, que houve também, em Cristo Jesus, que sendo em forma, de Deus, não teve, por usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se, a si mesmo, tomando a forma, de servo, fazendo-se, semelhante, aos homens, e achado, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até a morte, e morte de cruz, pelo que também, Deus o exaltou, soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, então, meus irmãos, aplicamos para nós, a palavra do Senhor, o estudo, a lição, da escola bíblica, se o Senhor, sendo o próprio Senhor, se humilhou a si mesmo, como então, não deve ser, o nosso procedimento, quem pensa, ser alguma coisa, nada é, tudo o que somos, é pela bondade, a graça, e a misericórdia, do Senhor, e qualquer outro, entendimento, como diz, e lemos aqui, em 1 Coríntios, aquele que está em pé, cuide, que não caia, então, a base de toda a bênção, diante do Senhor, é nos humilharmos, diante do Senhor, reconhecermos, que Ele é o Senhor, se Ele mesmo, fez isso, sendo o Senhor, quem der a nós, Pedro escreve, com relação a isso, com muita propriedade, ali na sua primeira carta, capítulo 5, no verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo, da potente mão de Deus, para que a seu tempo, Ele vos exalte, é o Senhor, Ele que sabe, a nossa posição, é Ele que sabe, Ele que conhece, e, por mais que, sejamos até, exaltados pelo Senhor, devemos ter sempre, esse entendimento, que tudo é, pela bondade, e pela misericórdia do Senhor, e se o Senhor, nos deixar, nós estamos perdidos, o orgulho, é algo que deve ser, combatido em nossas vidas, todos os dias, sem entrego, até o fim, o pecado de Lúcifer, o orgulho, a idade, a presunção, isso aí, devemos estar, a cada dia, crucificando, esse sentimento em nós, que pode vir a florar em nós, podemos ser usados, por Deus, de uma maneira, extraordinária, maravilhosa, e aí, é o grande perigo, de estarmos, nos exaltando, e dizendo, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu aconteço, na verdade, é o Senhor, que está nos usando ali, a glória, a honra, o louvor, é dado a Ele, nós somos os seus servos, e o Senhor ainda nos dá, o privilégio de nos chamar de amigos, e o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o Senhor, sabe o que Ele faz, e mostra a nós o que Ele faz, porque somos, seus amigos, então Ele dá, aqui, deixa o exemplo, o exemplo a ser seguido, quando andou na terra, Jesus nos ofereceu, o maior exemplo, o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai, amando o próximo, com amor sem igual, tudo o que Ele fazia, era debaixo da orientação do Senhor, o próprio Senhor, aqui na terra, não fazia nada, sem que antes, consultasse ao Pai, e ter a concordância do Pai, ainda que Ele, 100% Deus, 100% homem, aqui na terra, tinha um relacionamento, perfeito, com o Pai, por isso andava no centro, da vontade do Pai, nós estamos, não estamos perto disso, estamos longe disso, andamos, e temos as nossas fraquezas, fragilidades, deficiências, mas em tudo isso, muito mais, devemos buscar no Senhor, para estarmos andando, na dependência do Senhor, logo, a partir da vida do Salvador, somos estimulados, Ele nos estimula, a priorizar o reino de Deus, a pessoa do Altíssimo, em todas as áreas de nossa vida, não permitindo que nada, tome o seu lugar, em nosso coração, assim somos instados, a amar o próximo, na força do mesmo amor, que o Pai tem por nós, esse é o resumo, de toda a lei, Marcos 12, 30, 31, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e toda a tua força, ao próximo, como a ti mesmo, esse é o exemplo, que ele nos deixa, de estarmos, atentando, a tão grande salvação, estamos caminhando, para as regiões celestiais, não para um terreno, aqui neste mundo, mas para os céus de glória, então, atentemos, a esse maior mandamento, esse é o maior mandamento, o maior pecado, seria infringir o maior mandamento, é não amar ao Senhor, como ele expressa aqui, de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, e toda a força, esse é o mandamento supremo, não há nada maior que isso, se tão somente, a humanidade, atentar-se a esse mandamento, haveria uma mudança radical no mundo, mas sabemos que isso é uma utopia, só vai atentar a esse mandamento, após a conversão, ninguém vai amar ao Senhor, antes de se converter ao Senhor, até então, é religiosidade, são muitas coisas, que não conduzem a nada, então devemos reconhecer, que somos pecadores, e que necessitamos, da misericórdia, da graça do Senhor, a cada momento, você que nos ouve, está neste caminho, fique firme aí, as tentações vêm, as dificuldades vêm, os problemas vêm, as incertezas vêm, acontecem, interrogações em nossa cabeça, dificuldades dentro de casa, na família, no trabalho, com amigos, somos traídos, somos caluniados, e em tudo isso, olhemos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, fiquemos firmes, atentemos a tão grande salvação, aqui não é o nosso lugar de descanso, e o Senhor, muitas das vezes, nos dá tréguas, aqui na nossa peregrinação, então estejamos contentes, alegres, firmes, independente de circunstâncias, sabendo que o Senhor é conosco, e Ele que consumou, essa tão grande salvação, Ele, superior a Moisés, e superior a tudo, a todos, Ele, o próprio Deus, conosco, Emmanuel, aqui na terra, Deus nos abençoe, Deus nos ajude, a pormos em prática, as lições que temos lido, estudado, e que seja, verdadeiro em nós, e que o Senhor, esteja nos moldando, nós como vasos, e Ele como oleiro, Deus nos ajude, nos abençoe, e vamos estar orando, e encerrando o estudo, desta manhã, Senhor meu Deus, e meu Pai, está diante de Ti, as nossas vidas, estão diante do Teu altar, nesta hora, Pai, tudo o que temos visto, lido, meditado, falado aqui, diante do Teu povo, que nos ouve, através desta rádio, seja como o bom alimento, como a semente, viva da Tua palavra, nos corações, para frutificar, fortalecer, crescer, e sermos firmes, e seguros, nas Tuas mãos, Pai, abençoa-nos, Senhor, em tudo, recebe a nossa gratidão, porque temos a liberdade, temos uma palavra, Bíblia, um livro aberto, diante de nós, e podemos estar lendo, meditando, e reconhecendo, os nossos erros, e corrigindo, com a ajuda do Senhor, e caminhando, mais perto de Ti, a cada dia, Pai, recebe a nossa gratidão, nossa oração, nosso louvor, e a nossa adoração a Ti, por tudo, Pai, pois assim oramos, em nome de Jesus, Amém.